A Latação Brasileira vive um grande momento, caminha bem e olha, vai brilhar nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007. E quando o assunto é piscina curta, Flávia Della Rolly se destaca entre as mulheres que fazem o Brasil brilhar. O Troféu Brasil em maio do ano que vem será a última seletiva para a formação da equipe de natação e representará o Brasil nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Flávia Della Rolly favorita a vaga dos 50 metros livre, onde foi medalha de prata no último panco em Santo Domingo. Mas com os últimos resultados obtidos no Troféu Brasil neste ano, no Parque Júlio de la Mari, tomou-se candidata a mais duas vagas para disputar o Pan-2007, das provas de 100 metros livre e do revezamento 4% também livre. Especialidade que ganhou bronze nos Jogos da República Dominicana. Quais são suas maiores adversárias atualmente? Olha, eu sou uma pessoa extremamente horrível para nomes, então existe uma holandesa, a recordista mundial hoje em Dublin, ninguém sabe se ela parou de nadar ou não até a próxima Olimpíada, né? Acho que ela tem plenas condições de nadar mais numa Olimpíada, porque ela ainda é a recordista mundial de longe. E tem uma outra holandesa da equipe dela que vem nadando muito bem, Veldui, o sobrenome dela, se não me engano. Tem as meninas que ficaram na final olímpica, tem as meninas da semifinal olímpica, tem a própria australiana que vem nadando na prova dos 50, 100 e 200, muito bem, bateu o recorde dos 100 e dos 200, só dos 50 que ela não bateu ainda, a própria Therese Oshmar, também nada espetacular. Flávio, o que na sua opinião está faltando para a equipe feminina ter o mesmo sucesso da masculina? Hoje em dia é difícil você caracterizar um bom atleta na natação por feminino ou masculino. Eu acho que existe um bolo de atletas que estão no mesmo nível e alguns deles começaram a se destacar no nível mundial, como o Caio e o Thiago, mas não por serem homens, por terem um talento técnico. Eu acho que hoje em dia você não pode mais diferenciar homem ou mulher e o grupo, ou a geração que vem vindo aí para frente, é independente do sexo. E sim, o talento.